oi pessoal beleza aqui quem fala é o noturno e no vídeo de hoje somos aqui no terceiro estágio do aladdin o abu lá roubou aquele aquele diamante vermelho aí caiu uma maldição sobre a gente e agora nós temos que fugir aqui desse mundo aqui cheio de lava encheu de lava aqui ai 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 só que eu vou conseguir vai vai eu não vou ficar pegando os diamantes eu já falei vou acabar que eu vou vou acabar me fodendo aqui vai ali outro olha só se foi fácil por enquanto tá tranquilo aqui né esse mundo de lava vai 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 não sei se tá dando leg aí o pontãozinho aqui mas a vida tá tá tudo recuperada né deixa aquele não peguei mais um baúzinho aqui que será que tem aqui a bônus ea peguei um bônus tomar que seja tomar que a gente ganhe um crédito né ou duas vidas vou pegar aquele diamante nem né vai 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 não vou pegar não vou pegar diamante não olha só onde esses diamantes fica nem ai ai vai vai mais e agora olha lá ae ai ai peguei ai quase ai 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 nossa senhora pensei que eu ia morrer ufa passamos aqui a primeira fase de terceiro estágio vem um bonz aí bônus stage Vamos ver o que nós vamos ganhar aqui Break time Vamos ver, duas vidas, tá de bom, continue Vamos ver O que o gênio faz com que você possa rodar novamente, né? Uma vida, tá bom, beleza Seis vidas Ok, valeu, gênio Vamos aqui para a segunda fase, né? Ixi, ixi Essa aqui eu vou morrer Essa aqui eu sou péssima Ai, nossa senhora, quase me pegou Eu fiquei muito para trás Nossa, eu sei que eu morria muito aqui Vamos ver, ai, sai Vai para frente Ai, meu Deus Sai, culpa do Abu Ai, ai, ai Ai, não Não Eu sabia, eu sou péssimo nessa fase Vai, eu tenho que ficar sempre na frente Vai Vai, ai Fase Ai, ai, sai daí porque você está para trás Ai Nossa senhora Vai, calma Muita calma nessa hora Ai Ai Controle, controle Nossa senhora, quase Foi aquela pedra ali que eu morri Ai Calma, noturno Calma Calma Vai Vai para frente Vai Calma Respira Vai Vai Sobe Desce Vai devagar 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 Será que passamos Yes 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 Outro vídeo Rápido pessoal Mas Concluímos e relembramos o terceiro estágio do Aladdin Se vocês tiverem gostado Deixem um like com o favorito Que ajuda bastante na divulgação do meu canal E se você não for inscrito Se inscreva E não esqueça De anotar o password Caneta, papel Papel e caneta Então vou ficando por aqui Um abraço Falou Fui